Foi assim Como um erro fatal Sem perdão Como quem só merece o não Só que eu sei Com nós dois foi muito além Você vem E despreza o que se tem Quem dirá que você Por um beijo ignora Quem sorriu Vai deixar quem te fez Mais feliz no vazio No frio Mas se você está aqui Me diz porque que a noite chora Espera a chuva cair Que o meu amor não vai embora Mas se um dia estive aí Na noite que a gente chora Sentimos a chuva cair E o nosso amor não foi embora Foi assim Como um erro fatal Sem perdão Como quem só merece o não Só que eu sei Com nós dois foi muito além Você vem E despreza o que se tem Quem dirá que você Por um beijo Por um beijo Por um beijo Por um beijo Mas se você está aqui Me diz porque que a noite chora Espera a chuva cair Que o meu amor não vai embora Mas se um dia estive aí Na noite que a gente chora Sentimos a chuva cair E o nosso amor não foi embora E o nosso amor não foi embora E o nosso amor não foi embora Amém.